É muito avançado, tá muito na frente da concorrente DJ KON, o moleque piranhão Cada hit do MV é um tapa na sua cara Vem cá, tchaca, vai com a tchaca Vem com a tchaca, de quatro tu toma, toma Junto com a tua colega Vem cá, tchaca, vai com a tchaca Vem com a tchaca, de quatro tu toma, toma Junto com a tua colega Ah, ah, eu gostei, ah, ah, ela gostou Ah, 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 eu gostei, ah, ah, ela gostou Tem metade, tu fala nossa, vou tentar, tu fala amor Tem metade, tu fala nossa, vou tentar, tu fala amor Tem metade, tu fala nossa, vou tentar, tu fala amor Tem metade, tu fala nossa, vou tentar, tu fala amor Putz do Wilds Tem verdade que não fala nó, tem todo o nome falamor Ah, ah, eu gostei, ah, ela gostou Tem verdade que não fala nó, tem todo o nome falamor Eu gostei, ela cuscou Toma, 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 toma É muito agonçado, tá muito na frente da concorrência DJ K.N., o moleque piranhão Cada hit do MV É um tapa na sua cara O moleque, moleque piranhão É um tapa na sua cara O moleque, moleque piranhão É um tapa na sua cara É muito agonçado, tá muito na frente da concorrência